Caravanas de vários municípios do Sudoeste participaram da festa que aconteceu na Associação dos Servidores Públicos de Mangueirinha. Um dia para trocar informações e partilhar sementes gratuitamente. A 17ª edição da Festa Regional das Sementes abordou o tema e trouxe como lema Sementes Crioulas, Resistindo, Partilhando e Preservando. A gente se sente valorizado, né? Quando a gente vai no espaço e leva algo que é valorizado, como a gente não se sente bem, né? Então essa é um pouco a ideia também da festa. A 16ª edição foi realizada em Boa Esperança do Iguaçu. O município de Mangueirinha se candidatou e sediou a 17ª edição. Precisou esperar dois anos por conta da pandemia, evento que incentiva a multiplicação das sementes crioulas. A subsistência humana sendo resgatada e colocada na realidade atual. Então para nós é um privilégio enorme, Mangueirinha se sente honrada com a presença de todos os municípios, quase o estado do Paraná que vieram aqui, nos dar a oportunidade de estarmos celebrando esse momento tão importante da preservação da história através das sementes. Muito importante essa festa porque Mangueirinha é a capital da semente do sudoeste, é a maior produtora de grãos. Mas é importante falar da preservação da semente crioula, onde traz a tradição dos nossos ancestrais. Então é muito importante esse momento, onde a gente recebe de braços abertos mais de 40 municípios, mais de mil pessoas que vêm partilhar sementes com seus colegas agricultores. E isso é muito importante para a agricultura familiar. O evento contou com diversas atrações, teve apresentações culturais e partilha de sementes. Um resgate da cultura, um resgate dos nossos antepassados, como eu já falei no momento anterior, nossos avós, tataravós, tinham muito essa presunção de guardar as sementes crioulas, esse banco genético, que é tão importante para nós. E para Mangueirinha hoje não é diferente. Somos um município com nove projetos de assentamentos, agricultura familiar. E após dois anos de pandemia, veio a calhar que hoje a festa está sendo realizada aqui. Então para nós como município, como Secretaria de Agricultura e Ambiente, é muito importante. Há 90 dias estamos trabalhando junto ao Fórum Regional das Sementes, com esse tema, preservando, partilhando e resgatando as origens. E essa troca, essa permuta dessas sementes hoje com os demais municípios. Temos hoje 42 municípios aqui em Mangueirinha hoje nos visitando. E só vem somar o esforço nessa luta no resgate da semente crioula. A festa regional das sementes contribui na preservação e até mesmo no resgate de variedades de sementes crioulas consideradas perdidas.